Estamos perdendo o objetivo bravo Não velho, vamos deixar braços aí não Ai 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 Que consentem a специada? Carrega A cara de novo, o palhaço Tá tudo supressão Ah, morri, morri, morri Desta merda velho Eu morreu ou não? Não pegando o cara no... pegando o Sniper no morro ali, ó o bravo tá caindo o cara lá, o cara lá, velho o cara lá, ó peguei puta merda, velho o canhão, cara eu nem vi esse canhão, mano, tem que descer lá ainda restam 50 soldados nossos como a gente vai descer, eu não sei puta merda, velho perdemos o objetivo bravo vou começar lá atrás pra ir na moralzinha, filho não pode se arriscar agora, não esse cara tomou o Alpha de novo, mano a gente tá perdendo puta merda, é mesmo a gente tá perdendo a gente tá perdendo bem, velho tá ficando bravo, né, velho tem tem um monte de gente lá, velho tem cara ali, é o cara... o cara correndo ali vou matar matei, matei, mas o outro matou tá em cima, tá em cima, em cima, em cima aí, ó em cima, em cima, em cima tô vendo, tô vendo eu morro, não vou nascer contigo aí matei mais um, tem mais um aqui a direita ah, morri pelo outro tô vivo, velho eu morro caiu, morro matei, mas morri estamos perdendo o objetivo Alpha a gente perdendo, velho não tem como não, velho é, demo não conseguimos segurar, não o avanço dos caras não sei que o Igor tem as copas aqui, gente as copas ali as copas ali não, 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 não matei tem um outro aqui, ó foi eu que matei, pô a outra aqui, o cara aqui, o cara aqui, ó a cara aqui, a cara aqui, ó matei é, meu irmão tá rolando um morro aqui, velho vem vem tá rolando um morro aqui, velho tá rolando um morro aqui, velho oi, que cura a tua ferida eu tô correndo, eu tô correndo ó, o cara ali, ó, o cara ali, ó o cara ali, ó, o cara ali, ó que isso? como é que esse cara não morreu? dá um suporte aí é com uma caceta médica mano, vou ficar na picadilha agora o cara tá correndo, velho, alarma ih, bosta, esse morro não consegue ficar parado no morro mais ah, levei pra cara ah tomei sabia que ele ia correndo ali ó podemos ter perdido a batalha mas mantivemos nossa honra pois vocês lutaram bem mantenham a cabeça erguida e saibam que fizeram tudo que podiam matou bem, velho é louco só é possível especular sobre o que uma vitória austro-húngara teria significado para o futuro da Europa todo mundo matou bem, velho é possível que o sucesso tivesse unificado o Império a desmoronar permitindo que as raças mantivessem o controle sobre seus países raças e etnias por mais alguns meses hum vou jogar mais uma ainda vou jogar mais uma ainda você também amanhã é dia de branco vou colocar o Eagle aqui na party vou colocar o Eagle aqui na party o Eagle não está jogando com a gente ele está jogando, mas não está no grupo peraí mano, os cara é ruim, velho a gente jogou bem jogamos? jogamos muito bem